A CIDADE NO BRASIL No Google, recomeçar é fazer de novo, não necessariamente fazer o novo. Recomeço, oportunidade. Nádia, durante a nossa encarnação, nós passamos por várias fases. Elas podem ser chamadas de recomeços? Sim, Eliseu, muitos são os recomeços. A própria reencarnação é um recomeço. Nosso ponto de partida, a infância, criando nossas individualidades. Passamos pela adolescência, deixamos de ser só o filho. Iniciamos uma fase de crise que questiona valores e nos prepara para a vida adulta. Passamos pela maturidade, onde iniciamos nossa própria jornada pessoal. Criando condições para viver as nossas responsabilidades e desafios existenciais. E, finalmente, passamos pela meia-idade até a velhice. Em que questionamos as escolhas feitas e descobrimos o que queremos para a nossa alma e encontramos a espiritualidade em nós. Cada nova fase é a morte simbólica da anterior e é, consequentemente, um recomeço, nos trazendo novas possibilidades e vivências. Muito bom. Para fazermos um bom recomeço, primordial seria deixar a fase antiga lá no passado, não é mesmo? Sim. Agora eu vou pedir para vocês me citar alguns exemplos de situações em que nós temos a necessidade de recomeçar. A gente tem alguns exemplos, sim, Eliseu. O desencarne de alguém amado nos deixa com um grande vazio. É necessário ressignificar esse luto, considerando todo o período que estivemos juntos, desapegando-nos da necessidade da presença física dessa pessoa, sendo gratos pelo tempo de convivência e sempre tendo a certeza do reencontro, nos vendo como seres espirituais. Eliseu, também, quando há uma separação conjugal, não nos colocarmos no lugar de vítima e não perpetuar no sentimento de infelicidade, que isso poderá trazer danos à saúde física e mental. É necessário nos reconhecermos, revendo nossas próprias expectativas e nos redescobrir nas possibilidades futuras. A doença grave promove mudança na rotina, trabalho, convivência com a família e amigos. É importante não se deixar levar pelos sentimentos que possam surgir de revolta, gerando energias que só prejudicarão mais a forma de lidar com a situação. Toda dificuldade é oportunidade de aprendizado, promovendo um recomeço consciente e vendo o lado bom. Podemos resignificar cada dia, colocando como prioridade a superação desse momento. Outro exemplo também seria a falência financeira. Toda perda é dolorida e pesarosa, porém, materialistas que somos, talvez essa seja uma das situações mais difíceis de se recomeçar, porque ela mexe diretamente com o nosso orgulho e egoísmo. Nos colocarmos numa posição de efetivamente reconhecer os equívocos do que passou e adotar uma nova postura da verdadeira felicidade nesse planeta pode nos ajudar a lidar de uma forma mais leve e promover o recomeço de maneira amorosa e reconfortante. Bom, pelo visto não nos faltam situações que nos possam possibilitar um novo recomeço. André, o que é fundamental em nós para podermos recomeçar? Pois é, Eliseu, o pensamento ou ideia de recomeço não são, na verdade, certeza de êxito. Teremos que colocar a vontade à frente das nossas atitudes e, a partir daí, realmente construir um novo começo, com novas ideias e pensamentos mais compatíveis com a nova situação. Vontade sempre à frente. Bom, gente, reencarnar seria como reescrever uma história a partir dos rascunhos antes rabiscados. Mas até quando? Ah, isso só Deus sabe. Ou melhor, até quando necessitarmos. A maioria das pessoas considera que o recomeço acontece apenas depois de uma ruptura qualquer. Mas apesar de muitos considerarem a vida como uma linha única de tempo, que sempre avança, a nossa existência é um eterno recomeçar. Provável que quando o espírito chegue no estágio em que as reencarnações não sejam mais necessárias, que se estabeleça com o ente imortal, e não mais dependente de diferentes versões na carne, os conceitos e desafios mundanos, que serão pequena parte na regência das leis universais. E para os espíritos mais próximos de Deus, o recomeço talvez seja desnecessário, pois o conceito de tempo não mais existirá, e o que era antes ou depois, na linha constante das obras a cumprir. Bom, gente, esse foi o nosso recadinho de hoje. Esperamos que vocês tenham gostado. E se tiverem algum comentário, crítico ou sugestões, deixem aí abaixo. Até o nosso próximo vídeo. Tchau. Beijo, gente. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.